A próxima pergunta, Divaldo, na internet do Movimento Espíritas, se tem dialogado e falado sobre uma suposta previsão feita por Chico Xavier para 2019. Qual a sua opinião sobre isso? Obrigada. Vou dar a minha opinião. Eu tive a oportunidade de conhecer Chico Xavier por mais de 40 anos. Quando foi propagada essa ideia, me chamou a atenção a maneira pela qual foi propagada. Chico Xavier era muito discreto e que eu saiba nunca fez revelação de natureza profética. Há poucos anos, quando se acreditava que o mundo ia se acabar, surgiu a notícia de que Chico Xavier tinha confiado a um amigo, que nos merece o melhor, respeito e carinho. E ele guardou silêncio durante todos esses anos. E resolveu narrar, utilizando-se da sua memória mediúnica. E narrou aqueles acontecimentos que estariam previstos e que foram narrados por Chico Xavier a ele. Eu não tenho autoridade para desmenti-lo, mas não tenho também nenhuma obrigação para aceitar. Eu uso a lógica e a razão da doutrina espírita. A mim não me parece que o espírito da estirpe de Emmanuel fizesse previsões com datas marcadas. Porque todas essas previsões proféticas são muito relativas. Diariamente nós vemos certos fatos proféticos serem ajustados à história de uma maneira meio forçada. Como a besta do apocalipse. Como eu tenho 90 anos, eu conheci muitas bestas do apocalipse. Toda pessoa que era se destacava pela crueldade. É o 666 da Bíblia. Hitler, Mussolini e outros vultos, Bin Laden, sempre foram classificados. E no caso das cérebros profecias de Nostradamus, que são impressionantes, traduzidas e adaptadas, a gente tem que fazer uma forcinha para que dê. Porque tudo depende do nosso livre-arbítrio. Se, por exemplo, eu estou na Estrada do Mal, como Saulo de Tarsus. A previsão era que este homem cruel ia destruir do cristianismo primitivo. Mas Jesus tinha outros planos. E quando ele vai para Damasco, para destruir a vida de Ananias, o Cristo lhe aparece. E a história da humanidade é recontada. Aquele algoz dos cristãos passa a ser vítima dos algozes judeus. E nasce a figura de Paulo. Graças a quem nós hoje somos cristãos. Porque ele tirou a doutrina daquele reduto, pequeno, lá do Oriente Médio. E era um período de muitas profecias, muitos falsos cristos, que desejavam a libertação de Israel, da dominação da Síria, graças ao segundo triunvirato Antônio, que venceu os judeus, e entregou a governança de Israel aos sírios, hoje totalmente destruídos, nessa guerra cruel e injustificada. Dessa forma, eu pessoalmente não acredito que vá acontecer. Porque a humanidade, de certo modo, apesar dos seus disparates, que são vítimas, somos vítimas dos atos anteriores, está tentando encontrar um rumo. Eu percebo nas minhas palestras, no Brasil, pelo mundo, um número de jovens impressionante. Porque eles estão procurando o roteiro, mas não tem líderes. Faltam líderes para a juventude. Faltam hoje líderes para a humanidade. Eu me recordo que de quando em quando apareciam líderes mundiais, carismáticos pela nobreza, agora eles são carismáticos pela crueldade, pela indiferença, pela grosseria, a ausência de uma ética, de um líder, de um rei ou de um presidente da república, dando os piores exemplos de comportamento público, e muito piores privados. Quando nós vemos, por exemplo, como a imprensa noticiou, determinada autoridade está vendo um desfile de religiosos, e quando era um religioso afrodescendente, ele não dava a mão. Apertou a mão de todo mundo. Quando era um afrodescendente, ele recolhia a mão. Os afrodescendentes da fila perceberam e colocaram os bastões que levavam no braço direito para não apertar a mão dele. Ele não fazia nenhuma questão. Então, que exemplo esse chefe de Estado me dá para o meu comportamento interracial. Como eu vou me comportar como uma pessoa de outra raça, considerando que a cor da pele define o caráter. Em que época a química mostrou diferença no sangue de um negro, de um branco, de um mestiço, de um mulato, ou de um sangue puro. Não há sangue puro. Pela descendência da arte, aliás, degenera. Determinadas raças que começaram a coabitar entre si, degeneraram e desapareceram. É o caso dos samaritanos. Praticamente, não existem mais 200 samaritanos no mundo. Porque o casamento interracial destrói as plaquetas e impede uma reprodução saudável. Nascem parentes degenerados. Daí o matrimônio entre primos e etc. Durante muito tempo, a igreja coibiu dizendo que era pecado, mas porque nasciam descendentes com manifestações de desequilíbrio mental e emocional. Então, como está muito perto, eu acho que eu não vou morrer nos próximos dois anos, eu estou na expectativa. Mas eu confesso que, doutrinariamente, nós fizemos toda obra de Kardec e não há uma profecia. Quando ele fala na Gênesis, capítulo número 14, a respeito da Era Nova, ele é muito lato. Ele diz, a velha civilização lutará para manifestar. Mas a Nova se imporá de uma maneira tão radical que venceremos e teremos um mundo de regeneração. Era bom ler na Gênesis, capítulo 14. É lindo. Tudo Kardec escreve é muito bonito. Primeiro porque ele era um grande literato. Era um poeta. Mas era um profundo conhecedor da língua francesa. Daí a dificuldade das traduções da obra espírita básica por causa do purismo, a língua muito pura. E Kardec era portador de uma síntese impressionante. Vou contar uma coisa de humor. Quando eu me tornei espírita, eu era médium. Aí comecei a receber, frequentar as sessões e pensei que ser espírita era isso. Certo dia me apareceu um espírito e me disse, olha, Edvaldo, você agora tem que estudar o espiritismo. Estudar. Eu disse, pois não, e o que é que eu faço? Leia o livro dos espíritos. Eu então comecei a procurar. Morava no interior, feira de Santana, e não encontrei. Depois de muito tempo eu encontrei o livro dos espíritos. Mas era um livro grosso. Não tinha uma figura. Naquele tempo tinha Gibi, Guri, Globo Juvenil. E eu adorava as histórias em quadrinhos. Quando eu vi aquele livro horrível, não tinha uma figura, só tinha uma cepa. Eu, para atender o espírito, eu comecei a ler. Li a introdução, fui muito bem, mas daí a pouco o capítulo chamava-se Prolegômenos. Eu digo, Ave Maria, o que será isto? E aí eu perguntei para o espírito, o Mano Flamengo de Miral, ou melhor, Viana de Carvalho. Meus irmãos, que são prolegômenos, eles compram dicionário. Porque o espiritismo é doutrina, também de conhecimento. E eu comprei o dicionário. Quando eu fui olhar, não tinha a palavra. Eu disse para o espírito, mas olha, não tem a palavra. Será que ela existe? Aí eu fui olhar de São Francisco, era prolegômenos. Então existia. O espírito me disse, agora, você primeiro leia a palavra e compre o dicionário depois. Por fim, eu descobri o que era prolegômeno, que eu não vou dizer o que é. Mas é bom dizer, né? É introdução, é prefácio. Primeiras palavras. Mas aí, em dois meses, eu li o livro. Quer dizer, fui saltando, aquela letrinha miúda horrível. Fui saltando. Muito bem. Quando eu terminei, eu perguntei ao espírito, e agora? Que livro eu leio? Agora leia, de novo, o livro dos espíritos. Aí eu li, por uma questão de honra. E achei Kardec simpático. Mas engraçado, ele fazia perguntas que eu tinha perguntas. Ele era tão inteligente quanto eu. não era o contrário. Aí demorei mais de um ano. Memorizei algumas, e disse ao espírito, olha, agora eu já li. O que é que eu leio? Estude o livro dos espíritos. Se você completar cem anos lendo o livro dos espíritos, você vai notar que é sempre novo. E eu disse comigo, que espírito fanático. Cem anos? Ele disse, aí tem tudo que a humanidade deve conhecer. Eu digo, nossa, deve ser muçulmano. Por quê? Quando eu proferi minha primeira palestra numa universidade, foi na formatura de médicos da Faculdade de Medicina de Salvador. Terminei a palestra e se formou um grupo. Os jovens formando, conversa vai, conversa vem, de repente, um jovem teve a infeliz ideia de me fazer uma pergunta. E que pergunta? Ele perguntou assim, olha, num campo de vácuo, como se expressa a presença dos espíritos e como se manifestaria o pé de espírito? Eu não entendi nem a pergunta, imagine a resposta que eu ia dar. Eu, então, olhei pra ele, mas não ia perder a honra. Eu usei uma técnica. Toda vez que faz uma pergunta que ele não sabe, a gente devolve a pergunta. Mas com dignidade. O que é que você pensa? Aí a pessoa tem que dizer qualquer bobagem, e a gente fica livre. Eu digo, bem, é um caso bastante complexo, mas o que é que você quer dizer? Ele aí falou lá, eu enrolei, me vi livre. Não disse nada, me vi livre, e fiquei com aquilo na cabeça. Eu digo, mas o que será isto? E falando a uma amiga, eu disse, é física quântica, Divaldo, eu digo, o que? Física quântica. E o que será física quântica? Quando me apareceu o espírito venda de carvalho, eu narrei, eu digo, o senhor me enganou. Há mais de 20 anos que eu estudo este livro, sei quase todo de memória, e agora vem um rapaz, um garotão lá e me embaraça com esse negócio de física quântica. Allan Kardec não fala em física quântica. Ele disse, não, não fala. Não fala, ele fala que não havia, nem a palavra, não tinha a palavra quântico, ele não podia falar. Mas o espiritismo fala, ele diz, como? Fala. No livro dos espíritos está lá essa evolução quântica. Eu digo, de maneira nenhuma, no que eu li, não está, o espírito está. Peguei o livro, eu peguei o livro e ele me disse, olhe na questão 540. Aí eu me lembrei da danada da questão. Assim, tudo evolve à natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, porque o arcanjo de hoje foi átomo de ontem, assim como o átomo de hoje será arcanjo de amanhã. Era uma síntese da evolução do átomo e de toda a peregrinação da física quântica para a mentalidade do século XIX. Então, a minha admiração por Kardec cresceu de uma maneira grandiosa e fiquei em paz de consciência. Então, nós vamos encontrar na nossa doutrina as respostas para todos esses problemas de natureza perturbadora. Portanto, vale a pena que ao nos tornarmos espiritistas, procuremos ler, estudar, dialogar, fazer reuniões de debates para mostrar que a solução dos problemas humanos e da humanidade estão previstos nesta doutrina que veio dizer na hora própria o que Jesus não podia dizer naquele tempo. Como é que ele poderia falar de embriogenia? Como ele poderia fazer abordagens com um dialeto? Ele falava um dialeto. Um dialeto de palavras reduzidas. na língua portuguesa somente os verbos da primeira conjugação cujo exemplo é amar nós temos 10 mil verbos. No dialeto que ele falava não existem 10 mil substantivos. Daí a mesma palavra era usada com várias significações e as significações eram entonação verbal porque não havia praticamente a escrita. A escrita era o privilégio de alguns. Daí muitas vezes nós vemos e aquele que não odiar pai e mãe não será digno de mim. Amai a vosso pai e a vossa mãe. Então está errado eu tenho um paradoxo. É que o verbo odiar é também gostar menos e não detestar. É como a palavra manga na língua portuguesa. A manga do casaco. A manga fruta. A manga de capim. A manga de zombaria. O verbo mangar. Eu estou mangando de vocês estou zombando. Tem cinco significados. Então a gente só vai entender pela frase. Nunca poderá entender verbal literalmente por causa da sua amplitude. Dessa forma nós podemos constatar que o Espiritismo veio como consolador para realmente libertar-nos da ignorância. que o Espiritismo é a mesma coisa. E aí